No final da tarde de domingo, policiais militares de Cacoal, durante um patrulhamento de rotina na Avenida 7 de Setembro, avistou um jovem em atitude suspeita, entrando numa boca de fumo com vários pertences. De imediato, foi feita uma abordagem a ele e foi detido com os objetos. Logo em seguida, um segundo suspeito, que tinha um mandado de prisão em aberto, foi capturado e os dois foram encaminhados à delegacia. Nós fizemos a abordagem no local que os usuários de drogas têm usado para o consumo de droga e depósito de materiais de furto. Quando a gente estava no local, chegou uma pessoa e nós conseguimos abordá-lo lá. A conversa era bem diferente, ele tinha alguns objetos aparentemente de casa, tinha uma aliança, tinha até mesmo uma pequena porção de droga, algumas coisas de alumínio, fios, e a conversa dele não batia. Então, nós resolvemos fazer a prisão dele, no caso, né? Deslocando para cá, nós conseguimos visualizar uma pessoa que, sabidamente, era foragida do sistema penal. E aí também já fizemos a prisão dele, no caso da apreensão dele. Chegando aqui, a gente conseguiu contato com uma vítima e ela reconhecia alguns objetos. Também chegou a informação de que essa pessoa que estava foragida, que até então eram duas ocorrências, ele tinha deixado uma bicicleta para um local aqui, uma biqueira, no caso, né? Então, a organização deu apoio, foi lá, buscou-se a bicicleta, chegando aqui, a bicicleta também fazia parte do furto. Então, as duas ocorrências se fundiram e se tornaram uma só. Durante o registro da ocorrência, o suspeito que havia sido capturado pela força de um mandado de prisão, aqui na delegacia, conseguiu se soltar da algema e fugiu pela porta da frente. Porém, a cerca de 500 metros aqui do local, ele foi novamente capturado. É, hoje não deu certo, não. Hoje não deu certo, não. Hoje a polícia ganhou, correto? Tentou aqui, conseguiu se desvencilhar da algema, mas a população ajudou, a gente conseguiu recuperá-la. Ainda de acordo com a polícia, há envolvimento de um terceiro suspeito nos crimes que foram praticados. Essa terceira pessoa, segundo o autor do furto, ele havia levado mais alguns objetos, só que ele não é conhecido as guarnições, não pelo nome apresentado. A gente vai verificar se consegue achar mais alguma coisa.